A Organização Mundial de Saúde divulgou na semana passada uma lista com 40 países que registraram recordes nos casos de covid-19. Na última sexta-feira, a OMS registrou mais de 284 mil novos casos de covid no mundo, quase o dobro do que a semana anterior. No mundo, são mais de 15,7 milhões de casos confirmados de covid e mais de 640 mil mortes. O número de casos vem aumentando não apenas em países como Estados Unidos, Brasil e Índia, Austrália, Japão, Hong Kong, Bolívia, Sudão, Etiópia, Bulgária, Bélgica, Uzbequistão e Israel também registraram um aumento. No Brasil, foram 45.665 novos casos registrados, isso apenas nesse sábado. Na semana anterior, foram 33.573 novos casos, um aumento de 30%. O aumento desses casos, segundo os especialistas, pode estar relacionado com a flexibilização das regras e medidas nesses países. Por isso, essa nova onda de infecções meses após a primeira. Para o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, as pessoas precisam entender que não voltaremos ao velho normal e que a pandemia já mudou a maneira como vivemos. Dados oficiais divulgados pelos governos foram analisados pela agência Hunters e mostraram que houve um constante aumento no número de países que registraram casos diários do coronavírus. Há três semanas, eram sete países. Esse número subiu para 13 na semana seguinte, depois para 20 na semana passada e 37 nessa semana. Em razão dos números, os especialistas acreditam que, baseado nos dados, os óbitos por Covid-19 podem ser muito maiores. Principalmente devido à subnotificação. No caso do Brasil, por exemplo, eles afirmam que a falta de testagem em massa impede que esses números sejam conhecidos, além de atrapalhar a formulação de políticas públicas. Sem a realização de testes em larga escala, infectados que não tenham sintomas, os chamados de assintomáticos, podem continuar espalhando o vírus, dificultando seu controle. Os Estados Unidos continuam no topo da lista de casos. O país superou 4 milhões de casos e registrou mais de mil mortes por quatro dias consecutivos. O Brasil e a Índia, que segundo os epidemiologistas ainda não atingiram o pico da doença, também já superaram 1 milhão de casos.